A CIDADE NO BRASIL O parque é buscar O Neduca de Janeiro também é uma coisa que não é muito comum Os cariocas são muito loucos Nós, como vocês terminam O Secundário de vir aqui o centro fácil que eu sei fazer Porque, claro, oferecer possíveis belações isso pra mim tem num preço Isso não tem tão grande esse meu seminário eu já apresentei em aveio fico uma apresentação já interna da própria Universidade Federal Fundense e faço o que houve eu acho que pode repetir por alguns lugares ainda eu acho que é importante para me apresentar para a comunidade para as pessoas entenderem o que eu faço e talvez, obviamente no futuro que eu espero que seja aí de curto a médio eu possa fragmentar escolher quais são os assuntos que eu posso vir apresentar e é claro que eu não vou apresentar sempre a minha vida inteira então o título é conjugação entre núcleos bioativos, vou mostrar alguns núcleos em que a gente está acostumado a trabalhar a contribuição da URF no nosso grupo de síntese na busca de novos fármacos o Kleber já me apresentou, eu tenho um segundo slide aqui que é a apresentação, então eu vou pular ele rapidamente, então tudo que ele já disse já está aqui quem é o palestrante etc e tal, minha formação mas nós estamos interessados bom, minha formação inicialmente é com o professor Vitor Ferreira para quem não lembra é o presidente da SBQ eu fiz minha formação inteira da iniciação científica ao doutorado fui com ele saí do grupo para ir a Aveiro aprender alguma coisa de uma outra química diferente que eram porferinas bem diferente por sinal retornei e decidi também mudar alguma coisa agregar um pouco na minha formação que foi na UFRJ e por ironia e coincidências do destino acabei retornando à UF e nada mais do que natural é óbvio o professor Vitor se ofereceu em colaborar comigo e hoje ele é meu colaborador principal onde dividimos lá dois laboratórios o João agora no nosso grupo com a gente sabe muito bem dessa nossa relação então eu tenho tentado obviamente desviar um pouco do assunto das coisas com que ele faz mas também é difícil de separar totalmente ainda assim faço muita coisa na área de atuação dele então desde a minha área de atuação até o que eu faço hoje procuro focar minha linha de pesquisa em carboidratos diazo-derivados 1, 2, 3, triazóis e quinonas tá o motivo é claro porque carboidratos são substâncias relativamente baratas em grande quantidade são quirais enantiomericamente puras né e dão derivados interessantes principalmente em questão dos fármacos porque podemos hidrolizar e tornar a solubilidade dele em meio biológico aí um pouco melhor né diazo-derivados também são intermediários sintéticos muito importantes que a gente tem explorado já que eles fazem muito facilmente a partir da sua degradação ligações carbono-carbono né 1, 2, 3, triazóis por motivos óbvios é um assunto que tá muito em moda hoje é uma metodologia muito fácil de se fazer e tem dado um grande retorno em termos de atividade biológica né e quinonas mas também são substâncias naturais que tem por excelência também uma diversidade de atividades farmacológicas e biológicas muito grandes assim como os triazóis né aqui alguns exemplos tuberculose leishmania fungo né tripanossoma que é doença de chagas antibalárico e anticâncer né é falo isso porque também é área de interesse do grupo né doenças negligenciadas que são existem editais abertos específicos principalmente da Faperd né com relação a esse tipo de assunto né que são doenças em que basicamente só existem no hemisfério sul né onde a gente pode listrar aqui malária doença de chagas dengue leishmaniose sono ranceníase filariose quitossomose são as mais badaladas por aí a Faperd por exemplo que a nossa fundação de amparo tem um edital específico por exemplo só pra dengue né que é uma enfermidade hoje que tem atingido os países tropicais né isso porque o mercado farmacêutico global está muito interessado nas doenças que afloram o globo principalmente o hemisfério norte que são essas aqui né exemplificadas que são as doenças mais globais né então por falta de investimento e por falta de interesse desses países mais desenvolvidos a gente tenta aí explorar esse nicho de pesquisa que são as doenças negligenciadas também certo vou mostrar alguns exemplos aqui de algumas moléculas algumas substâncias em que a gente fez um screen farmacológico em cima dessas doenças é bom dividir meu seminário então nesses assuntos que eu mostrei anteriormente né aquela introdução em generalidades né e eu gostaria de falar um pouco de carboidratos que foi a minha formação inicial né o meu primeiro contato com o laboratório de síntese foi com carboidratos né por motivos que eu já coloquei aqui são extremamente abundantes na natureza 95% da biomassa né carboidratos porque podemos considerar isso a celulose como essa classe de substância né são anti-americamente puras matéria-prima de baixo custo devido a grande disponibilidade tem configuração absoluta conhecida e características funcionais estereoquímicas e conformacionais bem peculiares dessa classe de substância né esses são alguns exemplos de carboidratos aos quais a gente trabalhou e trabalha né a gente tem uma disponibilidade interessante um preço baixo derivatizamos essas moléculas usamos elas também como auxiliares de quiralidade por exemplo né e um histórico um pequeno histórico da minha vida aí esse talvez tenha sido o primeiro trabalho de impacto que eu publiquei junto com o grupo do professor Vitor né que foi é utilização de derivados de carboidratos esses acetonides como auxiliares quirais na reação de reformais que é claro que não deu um excesso anantiomérico muito interessante mas na época a revista entendeu que era um resultado que merecia então publicação e fizemos aí esse trabalho que eu considero um dos mais importantes para mim já que foi um dos primeiros foi o primeiro numa revista internacional né esse já é um assunto da minha tese de mestrado minha dissertação de mestrado onde a gente estudou atividade catalítica de algumas argilas naturais encontradas aí em algumas minas do Mato Grosso do Sul né que foram vermiculita tapugita esmectita que faziam aí catálise por exemplo de reações de transesterificação levando beta-cetoésteres de derivados de carboidratos ressalto o impacto desse trabalho porque boa parte dessas reações até a época eram catalisadas por agentes químicos né catalisadores básicos né reagentes químicos e também algumas argilas ácidas faziam essa promoção dessa reação né isso tinha um grande problema quando a gente colocava o carboidrato na pauta porque degradavam muito os carboidratos são muito sensíveis a pHs um pouco ácidos né e também a reagentes muito básicos então davam rendimentos não muito altos né e a gente conseguiu aí rendimentos na escala de quantitativos nesse tipo de reação né e aproveitando então o gancho dessas argilas né pensamos por que não então fazermos derivados mais elaborados como por exemplo beta-anaminonas glicoderivadas né a partir das mesmas argilas numa reação aí de o mesmo pote reacional né conseguimos aí resultados interessantes na época ainda da minha tese de doutorado agora né e eu tenho uma curiosidade desse artigo que nosso amigo falecido professor Otávio né Antunes foi um dos coautores desse trabalho ele disse pra mim Fernando esse trabalho vai ser muito citado né e não deu outra é o meu trabalho mais citado do meu currículo Lattes não sei por que razão mas as pessoas citam muito esse trabalho né e a época a revista Catarse Communication estava inicializando suas atividades então é e ela cresceu muito rapidamente com relação ao seu índice de impacto né hoje ela é uma revista importantíssima da área aí de catálise por exemplo e aí então a partir dessa sequência reacional né aproveitamos né fazer adaptações por exemplo a microondas estavam muito na moda na época né hoje deu uma esfriada nesse assunto a partir do lançamento das reações em fluxo né mas na época isso era uma metodologia uma um um equipamento muito interessante né que ajudava a acelerar reações e publicamos uma nota técnica que foi a adaptação de um forno de microondas doméstico né é bom isso porque não tínhamos nem de longe dinheiro para se comprar um microondas de síntese que custava e custa né muito muito caro mesmo então a gente bom aquela coisa de jovem é decidir adaptar e pedir ajuda aí a um profissional para fazer as adaptações e estudar esse tipo de reação acelerando né a microondas né então fizemos os mesmos derivados né e o curioso é que as pessoas acabaram gostando desse tipo de adaptação no forno que a gente fez né e ele foi muito procurado até por empresas mesmo que faziam abertura de amostras no Rio Grande do Sul né queriam saber como é que eram feitas essas modificações né fizemos aqui vários furos uma ventoinha para resfriar queimamos alguns equipamentos né mas eram baratos então estava valendo né e fizemos todo o estudo mapeamento qual era a região ótima de onda de radiação e etc e acho que foi bem interessante esse trabalho né publicamos com vários parâmetros dimensionais aqui do equipamento isso está publicado na Química Nova certamente hoje isso não desperta tanto interesse porque eu acho que a viabilidade de você comprar um equipamento de síntese de microondas acho que está muito mais próximo do que na época fizemos calibrações mapeamento de ondas usando papel de fax termossensível e fizemos várias dessas modificações aí na época foi bastante interessante bom uma outra linha que a gente tem trabalhado e aí já é uma proposta solicitada de um projeto conjunto com a Petrobras né que é que são carboidratos contra incrustões inorgânicas esse é um trabalho de doutorado do nosso aluno que está defendendo agora o Marcelo né onde tentamos desenvolver alguns grupos obviamente que isso é o que já existe aqui hoje como substâncias que promovem que inibem a incrustação desses metais bivalentes principalmente bário e cálcio né estroncio também que são responsáveis por entupimento dos dutos né de óleo que no mar né tentamos aí fazer alguns derivados de carboidratos que poderiam promover essa inibição né visto que os que já existem hoje não são muito interessantes do ponto de vista ambiental já que são polifosforados apesar de serem bastante eficientes né então conseguimos sim fazer é alguns derivados a partir da adição nucleofílica da delta gluconolactona com algumas aminas né benzoamina é alquilaminas né e fizemos aí vários vários derivados tanto monossubstituídos quanto tri-substituídos até tetra-substituídos né e obtivemos alguns resultados interessantes obviamente que isso é um estudo bem preliminar que merece ainda qualquer tipo de investigação mais profunda né mas conseguimos aí uma inibição de até 51% de eficiência em relação ao comercial que já existe que é esse organofosforado aqui que tem 90% de eficiência bom eu acho que a gente está investigando aí novos derivados como é que atacar o problema para melhorar cada vez mais isso né e é claro que isso tem um grande apelo do ponto de vista ambiental já que são carboidratos aminados né e do ponto de vista ambiental acho que isso é bastante viável bem interessante a gente